Parte 2 do vídeo é perigoso E aqui a gente está para... Caçar árvores Olha quantos minutos já Nossa Pronto, a segunda árvore ficou Eu estou dividindo em dois Eu já estou dividindo em dois Cortando as partes More guys More guys Olha uma caverna aqui Sim O que que fez? Não, estamos aí já Nossa Não, muita coisa Deixa aí, beleza? Não, é stick Deixa aí Cascalho Nossa, eu vou estar perguntando mais O que que cascalho faz, né? É, não muita coisa Só dá pra ver nele Que quando você acha que derro dá pra ver É... Sticknets Sticknets É... Quando você acha que derro... Calma aí, mas dá pra não fazer uma peter nele Menino, cala a boca Não precisa ficar pra ele aqui Cala pra não fazer uma peter nele Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala eles Cala a boca Cala a boca Cala a boca A sua maquinha Que demora pra comer Vem cobrir Tá ficando com a espada né Tá ficando com a espada por quê? Ué Gasta mais vô Ai Sério? É uma caverna É uma caverna É uma caverna Desculpa capitão Desculpa capitão Desculpa Obrigada Vou fazer uma picoloreta 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 Peguei Eu achei só uma maquinha Peguei só uma E eu peguei só uma maquinha Eu tenho essa caverna Eu tenho essa caverna Eu tenho essa caverna Eu tenho esse caverna Cadê meu ossinho? Cadê meu ossinho? Ué, pode fazer uma piada? Uma criança Eu tenho que ir pro bombi Cadê meu corpinho? Cadê meu ossinho? Cadê meu A minha carninha De pequeno O que? O que? O que? O que o cara Rolou pro foco Cadê meu pernil? Cadê minha functelinha? Cadê meu ossinho? Meu Deus, não sei Pico loretta De que? Mano, eu vou morrer por causa desse negócio O chat Vou morrer, vou morrer, vou morrer Não morri Tá, tá Tá, tá De chat Mas é chat Não chega Eu tô bem, vou tentar Não deu Eu tenho carvão Vocês estão gastando stick Porque eu não tenho carvão Eu tenho Um Posso tirar o stick e colocar o meu carvão Um vidro Vai pra cidade de mim Agora Depois a gente mata ele e ele fica estourando É Porque eu sou o meu sister O que ela falou pra morte Cadê meu sister? Cadê minha coisinha Gente, eu tô Eu tô